Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos aí às portas do tempo do Advento. Na tarde deste sábado, inicia um novo ano litúrgico, um novo tempo é a preparação para o Natal. É importante que a gente esteja pronto para esse tempo, porque é um tempo especial, é um tempo de conversão. A Igreja, na sua pedagogia como Mãe e Mestra, nos ensina que existem tempos fortes, é aquilo que em grego a gente chama de kairós, existem duas palavras diferentes para dizer tempo em grego, existe o kronos e existe o kairós, o kronos é o tempo matemático, todo dia tem 24 horas, toda hora tem 60 minutos, todo minuto tem 60 segundos, pronto, acabou, é tudo igual, mas o kairós não, o kairós é um tempo qualitativamente diferente, a palavra que se usa, por exemplo, para o tempo da colheita, vamos supor que você tem em casa um pé de manga, pois bem, as mangas estão lá, penduradinhas no pé de manga, maduras, você diz, é o kairós das mangas, ou seja, durante todo o ano, o pé de manga está lá, mas somente na época em que as mangas estão lá no pé, maduras, prontas para serem colhidas, é que nós temos ali o tempo oportuno, o tempo favorável, o tempo qualitativamente superior, é o tempo das mangas, nós agora iremos começar o tempo do Advento, o tempo do Advento é um kairós, é um tempo qualitativamente superior, para quê? Para que você receba a visita do Cristo, Advento quer dizer isso, é a vinda de Jesus, bom, o fato é o seguinte, para que Jesus venha no seu coração, você precisa, em primeiríssimo lugar, estar em estado de graça, então o tempo do Advento é um tempo de conversão, se você faz tempo que não se confessa, está em pecado mortal, é o tempo oportuno para que você procure o quanto antes um confessor, volte, deixe de fazer do pecado, um projeto de vida e esteja pronto para o Senhor que vem, mas só isso não basta, se você está em estado de graça, ótimo, primeira condição alcançada, só que Jesus que está tocando a sua alma, Ele está lá no interior do seu coração, é imperceptível, por quê? Porque você se tornou insensível, como diz o Evangelho de hoje, pela gula, pela embriaguez, pelas preocupações mundanas, você se tornou insensível, o seu coração ficou dormente, então é necessário fazer um pouco de penitência, é necessário que nesse tempo do Advento a gente mate um pouco esse espírito mundano que anda rondando a nossa alma, então o tempo do Advento não é somente o tempo da gente ser salvo, ou seja, sair do pecado e entrar em estado de graça, é também um tempo que a Igreja quer nos ensinar o caminho da santidade, é um tempo oportuno para que você retome uma vida de oração, portanto, estejamos prontos, vamos rezar como diz Jesus, rezar sem cessar, rezar continuamente, rezar constantemente e não somente a oração, também a penitência, essas duas realidades são necessárias para se alcançar a santidade e o que é a santidade? A santidade é o amor, ou seja, Jesus está no seu coração, Jesus quer habitar no seu coração e quer ser amado por você, mas você não dá conta de amar, então, se você não dá conta de amar, Cristo que vem, vem para te dar essa força, oração e penitência, são as duas tarefas do tempo do Advento que irá começar na tarde de hoje, é um tempo de quatro semanas para preparar o Natal do Senhor, que Ele venha, o Espírito Santo e a Igreja dizem Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.